No ar, Radar, Radar, Radar de Notícias, Prestação de Serviços, Utilidade Pública. Comigo aqui no estúdio, o empresário e comerciante Leandro Dourado. Bom dia, Leandro. Bom dia, Pedro. Mais uma vez, uma honra estar fazendo parte aqui do programa. Eu vou pedir uma parte para você, porque aqui na live, a Maria Marlene Martins, ela está dizendo o seguinte, essa conta não bate. Três salários para uma criança, três salários mínimos, né? E para o LOAS, para pessoas idosas e doentes, um salário. Essa conta não está justa. De repente, o valor está baixo para os adultos, né? Não que esteja alto para as crianças. Perfeito. É um polêmico isso, né? Assistencialismo não é barato, gente. Tem que pensar nisso, né? Bom, Leandro, eu dizia o seguinte, você está sofrendo essa pandemia como empresário e comerciante, né? É, eu estou sofrendo nas duas pontas. Você está apanhando mais onde? Não, no comércio. No comércio? Sem dúvida. O comércio a gente está apanhando mais. No comércio, a gente sofre um impacto mais direto, né? Na indústria, graças a Deus, Pedro, na indústria a gente está trabalhando, a gente está produzindo. Quando entrou a pandemia, a gente estava com um projeto já que vinha desde dezembro, desenvolvendo para o TFL, que é da Caixa Econômica Federal. Ou seja, o terminalzinho lá da lotérica, lá onde você faz os jogos, paga as contas. Então, a gente faz toda a parte, a estrutura, a carenagem e da impressora também. Aumentou a demanda. Isso aumentou a demanda. Então, é claro que é um projeto que a gente já vinha discutindo, já vinha trabalhando nele há tempos atrás, né? Então, isso deu uma boa estabilidade. Então, a gente veio muito na contramão na indústria. Quanto a maioria das empresas estavam demitindo ou estavam entrando em férias coletivas, a gente estava fazendo contratação. Então, a gente contratou bastante temporárias, né? A gente virou, estava virando 24 horas, com três turnos direto na indústria. Quantos funcionários, André? Pedro, hoje a gente está em torno de 80 funcionários. A gente chegou até 120, mas a FESMA hoje está muito mais tecnológica. Então, a parte nossa de máquinas injetoras, por exemplo, são tudo automatizadas. A gente está fazendo um teste agora com robô. Então, um robô, ele faz a parte do operador da máquina. Então, a gente já instalou, já é um robô. Então, ele vem, ele pega a peça, ele tira, faz a função de um operador. E os funcionários, eles estão conscientes dos protocolos de segurança? Ah, sim, demais, demais. Por exemplo, na FESMA, a gente fez máscaras até personalizadas com o logo da FESMA para todos os funcionários, né? A gente fez pelo menos duas, né? Para cada um. E eles têm as máscaras próprias deles também. Então, chega já na empresa, já chega já fazendo já higienização, lavando as mãos, usando, fazendo uso de álcool em gel. Graças a Deus, a gente não teve nenhum funcionário nosso da FESMA infectado que atestou positivo por corona. Bom, você é comerciante também lá na região de Cumbica, você tem um bar-lanchonete, é isso? Isso, isso. E recentemente também adquiri uma distribuidora de bebidas também lá em Cumbica. Eita, está sofrendo, não? Ah, estou sofrendo, estou sofrendo. O bar e restaurante lá está fechado, né, Pedro? Não abri, segurei esse período todo, venho segurando. E o que você fez com os funcionários? Eles estão em casa? Pedro, o pessoal está em casa. Na verdade, o que acontece? Eu tenho lá hoje uma pessoa que está comigo lá, eu trato ele até muito mais como meu sócio do que como funcionário, né? E ele estava trabalhando em um ambiente mais familiar, então estava ele, a esposa, a filha. Quando tinha alguma demanda um pouco maior, ele pegava, ele contratava a pessoa avulsa para trabalhar, por exemplo, no final de semana, tem um movimento maior, né? Entendeu? Então, isso aí deu para segurar. Agora, a despesa, por exemplo, de aluguel, de água, enfim, toda aquela despesa fixa, é uma despesa que ela pesa, né? Entendeu? Ou seja, vamos lá, hipoteticamente falando, por exemplo, o comércio, ele me deixava lá, por exemplo, 5 mil reais de lucro. Hoje, ele me deixa 5 mil reais de prejuízo, ou seja, é uma diferença aí de 10 mil reais no orçamento. O comerciante está perdendo dinheiro hoje, né? Está perdendo. Todo o comércio está sendo, infelizmente, muito impactado. Com essa flexibilização, eu vejo que vai ter uma retomada, mas essa retomada, Pedro, vai demorar. Eu acredito que esse ano de 2020 é um ano completamente perdido. Para o comércio, foi um ano perdido. Bom, Leandro Dourado, você que é lá da região de Cumbica, e aquela obra lá na Santos Dumont? A obra da Santos Dumont? Continua do mesmo jeito, Pedro. É uma obra que já vem durando uma longa data. Eu sou sempre o defensor do avanço da obra da Santos Dumont, tá, Pedro? Por quê? O que eu falo? Ali, é o escoamento do maior PIB da indústria nossa de Guarulhos, está ali na região da Santos Dumont, na região de Cumbica, né? E a via principal é a Santos Dumont, sem contar os moradores, os trabalhadores das indústrias que precisam de utilizar a via. Então, é complicado. A suspensão do carro, haja suspensão. Mas não havia um prazo? Bom, prazos já foram vários, né? É, já foram. Já foram três prazos, agora a gente vai estar entrando já num quarto prazo. Qual é? Pra Santos Dumont, não sei qual que é o quarto prazo ainda, Pedro. E a obra lá, na sua visão, está em que estágio? Ah, Pedro, deve estar hoje em torno aí de 60%, 70%. Acesso, por exemplo, se a gente for pegar o acesso da Dutra, os acessos da Santos Dumont pra Dutra, todos os acessos, cara, tem até uns crateras ali enormes, entendeu? E aí fica uma dúvida, de quem que é a responsabilidade no acesso? A responsabilidade fica do município ou a responsabilidade, ela fica, porque fica bem na... Da Nova Dutra? Ou da Nova Dutra, porque fica bem na divisa mesmo da alça. Agora, eu não sei, eu confesso em falar, eu não sei de quem que é a responsabilidade pela alça de acesso, porque as alças de acesso, elas são horríveis. Eu respondo, no mínimo é a da Prefeitura em cobrar a Nova Dutra. Na pior das hipóteses, a Prefeitura tem que cobrar a Nova Dutra, se não for a responsabilidade da Prefeitura. Agora, se não for a responsabilidade da Prefeitura, ela tem o dever de cobrar a Nova Dutra. É simples assim. Perfeito, bom, eu sei que tá quase aquele, lembra o buraco do metrô de São Paulo? Daqui a pouco a gente vai ter o buraco do metrô de São Paulo, mas no anáuse de acesso. E essa obra da Santos Dumont começou, acho que no governo passado, né? Não, foi nesse. Nesse governo? Nesse governo. O projeto já vinha sendo discutido já desde o governo passado, desde o governo ao vivo. A discussão começou no governo ao vivo. Exatamente, exatamente. Mas o início, realmente, da obra começou agora no governo ao vivo. E como é que tá lá hoje, Leandro? Tem máquinas, funcionários, tá no ritmo lento? Tá muito reduzido, Pedro. Teve momentos ali que realmente tinha um volume muito grande ali de equipes, de pessoas trabalhando. Agora tá bem reduzido, agora praticamente tem quase equipe lá trabalhando. Na sua visão, termina esse ano ou não? Não, não, esse ano não termina. Esse ano tenho total certeza que não termina. E aproveitar mais uma vez aqui também, Pedro, pra falar mais outra vez da linha 731. 731. Eu vejo que no programa, recentemente, as pessoas, elas vêm cobrando também, vêm mandando mensagem falando da linha 731. Famosa. E continuam sendo perturbado ali pelas pessoas, né? É a linha 731. Vila Galvão com bico? É, Pimenta Centro. Ah, Pimenta Centro. Rapaz, é a penha-lapa de Guarulhos, né? É o que eu falo. Então, fica realmente uma linha que ela tem um trecho extenso, tá? E fica o pessoal ali tudo tumultuado. Demora pra passar o ônibus. Quando o ônibus chega, por exemplo, na metade do trajeto, Pedro, o ônibus já tá lotado, tá cheio. É isso que eu não entendo, Leandro. Se há passageiro, por que não há ônibus? Porque aí haveria interesse de faturar mais. Eu não entendo isso. Perfeito, quer dizer, poxa, se tem demanda, eu também fico sem entender, Pedro. Talvez fosse o caso, eu já falei isso também com o Márcio Pacheco, do Agora eu passo, em alguns horários colocar mini-ônibus ou van, porque de repente não tem tanto passageiro assim pra um ônibus convencional, mas você tem um passageiro com um ônibus, um micro-ônibus ou uma van. Mas olha, a linha 731, Pedro, a gente não tem só um horário de pico. Por exemplo, é claro, o horário que as pessoas estão indo trabalhar, retornando de serviço, todas as linhas, realmente, elas têm um volume maior. Não é só na 731, são todas, tá? Agora a 731 é constante. É o dia inteiro. É o dia todo. É o dia todo a linha sempre, ela tá sobrecarregada. O Carla, por favor, vamos mandar pra Guarupaz e pra Secretaria de Transporte, o secretário Paulo Carvalho, essa observação da linha 731, Pimentas... Pimentas, é... Centro, é. Tá certo. Obrigado, Leandro Dourado, até uma próxima oportunidade. Pedro, obrigado mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Queria mandar um abraço pra todos que nos acompanham, e queria mandar um forte abraço pra todo o meu grupo de apoio, do pessoal ali com o Bica lá, e não só com o Bica, as outras zonas eleitorais que a gente tem em Guarulhos. Eu tô tendo aí um grande apoio aí de muitas pessoas aí, nesse período nosso aí de pré-campanha também, viu, Pedro? Tá ok. Obrigado. 7h46, produção, rápido intervalo. 8h46, produção, rápido intervalo.